5 adicionais grátis e todos os convidados ilimitados. Você pode levar 100, 200, 300 convidados em cada sala VIP, que não será cobrado nenhum dólar desses convidados. A gente vai começar pelo Cicobi, que esse cartão do Cicobi não aparece na plataforma de benefício do cartão, porque não é todas as cooperativas que tem esse cartão do Cicobi, tá? Então, como esse cartão do Cicobi não é todos os clientes que tem ele, também não é todas as cooperativas, então eu vou deixar bem claro para vocês, referente a esse cartão aqui, tá? Esses dois cartões e esses dois cartões aqui. Você observa que este cartão vem de Cicobi Black, tá? Cicobi Card Black. E esse daqui, ó, vem com diferencial, Cicobi Card Black Merit, tá? Então, esse é o Black Merit e esse é o Black Normal. Então, vamos lá. O Cicobi, dependendo da cooperativa que você tem, o relacionamento, eles têm vários nomes. Por exemplo, Cicobi Credialk, Cicobi Cred Citrus, Cicobi Conai, Cicobi Uniai, Cicobi Ouro Preto, Cicobi Ouro Branco, Cicobi Metropolitano e por aí vai. Geralmente, cada região tem o nome de um Cicobi diferente. Portanto, a gente não pode afirmar que cada cooperativa trabalha da mesma forma, porque são grupos diferenciados ao Bancobe. O Bancobe é o banco que está por trás do Cicobi, o mesmo que está por trás do Cicobi, tá? E também o Cicobi patrocina alguns cartões de outras cooperativas, ok? Só para que vocês saibam referente a isto, beleza? Sabendo que nós temos vários tipos de Cicobi, entende-se também que o Cicobi que eu tenho relacionamento, eu não posso me relacionar com o Cicobi, no caso, com o meu cartão em outra cooperativa de Cicobi. Por quê? O sistema, por mais que seja do Bancobe, o sistema dessa cooperativa, no caso, dessa agência que eu tenho conta aqui, que eu tinha conta, não se comunica com essa agência aqui de São Paulo. Então, Ribeirão Preto, a agência não se comunica com essa agência aqui. Por exemplo, se eu chegar na mesa do gerente, Ribeirão Preto, Unicred, Uniconai, e chegar no Cicobi metropolitano e falar para o gerente olhar a minha conta, não tem acesso, tá? Não tem acesso. Tem acesso à mesma cooperativa do mesmo grupo, ok? Beleza. Estou falando isso para vocês, para que vocês entendam bem direitinho, mastigadinho, ou uma cooperativa diferente da outra, tá? Por isso que existem Cicobi, Black, Merit em algumas cooperativas e outras não chegam nem no nível Black, tá? Então, nós sabemos, a gente sabendo que os Cicobi, eles são diferentes um do outro, eu, então, eu posso abrir mais de uma conta no Cicobi? Você pode abrir conta em todos os Cicobes diferentes um do outro, tá? Por exemplo, você pode ter uma conta no Cicobi Credit Citrus, no Cicobi Uniconai, no Cicobi Ouro Branco, no Ouro Preto, no Ouro Verde, você pode abrir conta em qualquer Cicobi que não seja do mesmo grupo que o seu, certo? Porque são empresas diferentes, apesar de estar ligado ao Bancobe, ok? Então, maravilha. Leandro, eu abri conta no Cicobi e eu tenho aí dois cartões, o Black e o Black Merit. Black, normal, pontuação 2,2 pontos por dólar gasto. Os pontos têm validade de 24 meses junto ao programa de pontos do Copera. O Copera é onde você pode transferir os pontos e quando você junta pontos com esses cartões do Cicobi, ele é transferido para o Copera. E lá no Copera, você pode transferir para Latam, Esmaixo da Azul, Livelo, tá? E trocar os pontos no próprio Cicobi, no caso, no Copera, tá? Tá vendo que eu tenho pontos do cartão 2,2 pontos a cada dólar gasto? Então, eu sei também que o Cicobi, ele tem benefícios junto ao programa de pontos. Exatamente. Quando você entra no Copera, vou mostrar para vocês aqui como funciona a plataforma de benefícios do Copera, que é o Cicobi. Você vai ver essa plataforma aqui, nesse espelho que eu vou mostrar para vocês, que é onde os clientes do Cicobi podem trocar os pontos por promoções aí do site ou transferir os pontos para, no caso, outros programas. Então, por exemplo, se eu quiser transferir para TudoAzul, eu posso. Para Livelo, eu posso. Esmaixo do Latam, eu posso também. E eu posso, às vezes, participar do programa Boomerang. Eu mando os pontos para lá, volto para cá. Mando para lá e volto para cá. Também é possível fazer isso com o Cicobi. Eu posso transferir os pontos do Livelo para o Copera, tá? Então, existe essa possibilidade com eles também, tá? Junto ao Cicobi aí, beleza? Maravilha. Gente, o cartão do Cicobi, a anuidade dele depende de cooperativa para cooperativa. Então, nós não podemos afirmar que a anuidade do cartão, Então, por exemplo, no caso a minha, 6 de 125 se mantém para todas as cooperativas. Porque não é. Aqui em Sorocaba, por exemplo, quando eu vi a tabela da cooperativa, era 12 parcelas de R$69,00. Então, cada cooperativa pode determinar 6, 4, 12 parcelas. Então, no caso a minha é 6 de 125, tá? E tem outras que é 12 de 69. Existem Cicobes que mantêm a isenção vitalícia do cartão Black Merit. Outros Cicobes não. Por exemplo, o Dalto lá em Curitiba, ele tem conta no Cicobi Black, o Cicobi, e ele não paga anuidade no Black Merit dele. A anuidade é vitalícia, né? Então, o Dalto, ele tem conta em Curitiba, a cooperativa dele não cobra anuidade do Black Merit, tá? Já a nossa, ela cobra anuidade. E isenta anuidade se você gastar R$80 mil por mês no cartão. Geralmente, ninguém tem esse limite no cartão. Então, raramente alguém ficará isento da anuidade do cartão, tá? Só para que vocês entendam. O cartão Black Merit, ele usa o dólar comercial, a menor taxa aí que é praticado pelos bancos, junto ao cartão. Então, ele cobra o dólar comercial, se você usar fora do Brasil, e também utiliza o spread do cartão zero. Lembra que eu fiz uma live, mostrei para vocês, spread, IOF e dólar turismo? Cicobi é dólar comercial, spread zero, e pratica o IOF normal, como todos os cartões no Brasil, R$6,38 para o crédito, tá? Então, nós temos aí um cartão que tem o spread zero, para usar fora do Brasil, que você já leva vantagem com isso, tá? O dólar praticado é o comercial, que é o mais barato, comparado aos grandes bancos, né? E você tem aí o IOF de R$6,38. Só para que você entenda, se você pegar o Black do Nubank, ele cobra 4% de spread, o do Cicobi é zero. A anuidade do Black do Nubank é 12 parcelas de R$49,00, o do Cicobi é R$12,59, por exemplo, e você tem o spread zero, o IOF de R$6,38 empatam, e a pontuação é 2,2 pontos. O diferencial do Black Merit para o Black normal, é que tudo isso que eu falei para vocês, o Black normal tem. E o Black Merit tem um plus a mais, que é os acessos ilimitados às salas VIPs do Lounge Key. O Black Merit, você tem ele, você entra grátis, ilimitado, a sala VIP do Lounge Key, o titular, os adicionais, 5 adicionais grátis, 5 adicionais grátis, e todos os convidados ilimitados. Você pode levar 100, 200, 300 convidados em cada sala VIP, que não será cobrado nenhum dólar desses convidados. Então, o cartão Black Merit, ele dá um pulo sobre o Black normal em benefícios referentes às salas VIPs do Lounge Key. Além de poder entrar na sala VIP da Mastercard Black 1 e 2, de graça, os adicionais também, você tem acesso ilimitado à sala VIP do Lounge Key. O titular, os adicionais e convidados. 5 adicionais grátis e convidados ilimitados para todos os cartões. Então, esse é um diferencial que o Black Merit tem do Cicobi. Então, quer dizer que se eu pegar um Black de uma cooperativa, ele é melhor que o Black do Bradesco, melhor que o de Santander, melhor que o Itaú. Quando a gente compara benefícios do Black Merit com o Black de um grande banco, o Merit, ele sobrepõe algumas coisas. Por exemplo, o Black Merit e o Black normal, eles mandam para você uma carta de um seguro do cartão de graça. Ou seja, o Cicobi, ele paga para você um seguro grátis para a proteção do cartão. Você não tem que pagar nenhum centavo. É de graça para os dois cartões. Então, esse é mais um plus que tem os clientes do Black e Black Merit do Cicobi. A diferença de um para o outro é apenas o acesso à sala VIP do lounge aqui, que o Black normal cobra todos os acessos. Você não tem nenhum acesso grátis. E o Black Merit, ilimitado, titular, adicionais e convidados. E o de mais é os pontos que eu falei para vocês, 2.2, 24 meses, coopera, transfere para os programas de fidelidade, Latam, Esmai, Tudazul e Livelo para o Cicobi. Existe a possibilidade de isentar anuidade por investimentos? Dependendo da cooperativa, acredito que sim. O gerente consegue defender você e te isentar anuidade por investimentos junto ao Cicobi. Existe programa de fidelidade que isenta anuidade por gastos mensais? Dependendo da cooperativa, pode acontecer de ter também. Existe programa de fidelidade por investimentos.